Deputado, eu gostaria de começar perguntando se, na sua opinião, existe uma bolha econômica na China agora, ou o senhor vê num horizonte próximo algum problema econômico, alguma crise na China? É, eu vejo, no mínimo, três crises na China. Duas delas são econômicas e a terceira geopolítica. A primeira econômica, que foi gerada pelo próprio Xi Jinping. Aliás, todas as três foram geradas pelo próprio Xi Jinping. Ele mesmo gerou as três crises para si mesmo. Uma importante, que é na questão ambiental. Ele interferiu, criou restrições com relação à fabricação de carvão, considerando que a matriz energética da China, mais de 50% dela é dependente da queima de carvão, para a geração de energia elétrica. É poluente, é arcaico, gera toda sorte de problemas econômicos, além de ser custosa, mas essa é a matriz de geração de energia elétrica da China. Então, ele criou restrições contra isso, o preço do carvão explodiu, e já está gerando apagão. Agora, são apagões, assim, frequentes, que estão atingindo metade das províncias da China. Não é pouca coisa. A gente fala aqui de apagão no Brasil, em um estado ou outro. Lá, imagina, metade da China, que é o segundo PIB, maior PIB do mundo, parando com frequência durante a semana, etc. Então, crise muito grave gerada por ele mesmo, com aquela coisa de ambientalismo, etc. Ele não tem uma transição natural de mercado, cabeça de comunista, então tem que interferir, tem que ir lá ditar como é que faz, etc. Então, essas opções naturais, as opções mais que seriam de criação de outras opções, essas não passaram pela cabeça deles lá. Então, enfim, está gerando uma crise muito grande em questão de abatecimento, produção, geração de emprego, etc. Então, essa é uma das crises. A segunda crise também foi gerada por intervenção do Estado. Mais uma vez, planejamento central, comunista, quer fazer tudo, não deixa nada para o mercado, muito bem. Então, literalmente, ele foi salvando empresas que produziram muitas casas, financiaram muitas casas, então gerou todo um problema de bolha na questão de construção civil. Construíram muito, com dinheiro fácil e garantias do governo, criou um incentivo para que houvesse muita produção na construção civil, empregou muita gente, isso era importante para o Partido Comunista, mostrar que está gerando emprego. Bom, o que acontece agora? Vem a conta. Tem um endividamento do Estado monumental em função disso, porque ele absorveu várias empresas nos últimos 10 anos. Foram quebrando as empresas, as incorporadoras, as construtoras, os bancos que davam todo esse financiamento, as seguradoras que faziam seguro, dessas coisas. Então, todo mundo foi quebrando e o Estado foi assumindo essa conta. Então, o Estado foi inflando ali com a conta e isso também gerava um incentivo maior ainda para continuarem produzindo. Então, veja como é que distorce todo esse tipo de ação. Bom, enfim, então agora com uma bolha gigantesca, aliás, o percentual do PIB, isso representa 30% do PIB da China, a questão de construção civil. É monumental essa participação. Então, se houver ali uma queda de 20% a 30%, que é o estimado aí pelos especialistas, nos preços gerais da construção civil, ou na demanda, ou no todo o processo, vai gerar um impacto no PIB geral da China, só isso aí, de menos 5%. Então, tem um problema grave aí. Bom, agora tem o terceiro item, que eu acho que toca aqui na questão de defesa. A China, para garantir que a população seja alimentada, para garantir que eles tenham aí controle das fontes de alimento e também de recursos naturais, tem praticado uma política expansionista fora do seu território. Isso tem afetado e cutucado de uma maneira muito belicosa os seus inimigos. Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapur, todo mundo se mobilizando. Até a Indonésia e Austrália, tu começa a pensar, poxa vida, temos que se mobilizar contra a China. E, olhando o mapa da China, ela tem um escudo de navegação que é contrário a ela, um escudo formado por países contrário à questão da China. E o Japão tem uma marinha mercante gigantesca, pode muito bem ali fazer um travamento dessas vias circulatórias, das mercadorias da China. Por isso que ela também está pegando essa via interna, através de criação de uma rede interna de ferrovias até a Europa, que é talvez o maior mercado que é o ensinador dela. Enfim, é só um detalhe. Mas, de qualquer maneira, está construindo de maneira errada os vizinhos, isso gera custo, porque gera uma corrida armamentícia. Então, são três crises. A primeira, do carvão, que gera problema de apagão. A segunda, bolha financeira no mercado de construção civil. A terceira, geopolítica. Muitas fontes de crise, pouco, o mesmo bolso. Isso pode gerar um problema muito grave, não só para eles, mas para o mundo inteiro.